Convidei 5 pais, cheios de estilo, para esta edição dedicada à paternidade. E por detrás destas poses elegantes, descobri um pai fofinho, um homem que também chora, um solteiro ao destemido e muitos pais vaidosos. Prometo-lhe que vai gostar muito de ouvir as histórias. Basta descarregar a Júlia da Pé-Fortida para o seu telemóvel ou tablet, a partir da Play Store ou Google Store.